Olha aí galera, prefeitura cuidando das calçadas aqui da praça central aqui de Palotina, fazendo a pintura do calçamento. Aqui o tratorzinho, motor bomba e a pintura ficando boa. Olha aí. O pessoal já fez toda essa área aqui. Hoje é segunda-feira. Primeiro foi lavado tudo isso aqui e a praça vai ficar mais bonita agora, hein? Foi lavado e agora feita a pintura aqui na praça de Palotina. A avenida tá ficando bom, tá ficando bem legal. Começaram a fazer ali na frente e agora tá aqui. É isso aí, gente. Prefeito cuidando da nossa cidade aqui. Mais um vídeo aqui pro canal, pra vocês aqui, direto da avenida de Palotina. E aí E aí E aí E aí